Foi do Marco Aurélio a ideia da campanha Doe Sangue Salve Vidas. Em uma reunião da nossa ordem, a gente estava com ideias de filantropias e projetos sociais para a comunidade. E eu vim com essa ideia, que eu já tenho essa ideia já faz uns anos aí, agora que eu tive a oportunidade de estar concretizando. Ano passado a gente tentou também, mas por conta da pandemia, ocorreu uns equívocos, uns problemas e não conseguimos realmente realizar esse projeto. Matheus Antônio é presidente do Rotaract Pato Branco Sul. Assim que o grupo recebeu o convite para colaborar com a campanha, de imediato foi aceito. É sempre bom fazer o bem, né? E o hemonúcleo é uma instituição que precisa sempre direto de sangue e tal. E daí quando surgiu a ideia de realizar essa campanha para ajudar na doação de sangue e tudo mais, é claro que a gente vai ajudar, é claro que a gente vai incentivar não só esse, mas também qualquer outro tipo de campanha beneficente que for realizada. O Interact é outro apoiador da ação. A campanha que motiva a doação de sangue em Pato Branco tem o único propósito de chamar a atenção para a importância desse ato e impulsionar a ida de doadores ao hemonúcleo de Pato Branco. É muito legal essa iniciativa, né? Os jovens hoje, os adolescentes, tá? Eles mesmos trabalhando com, ajudando, arrumando grupos para vir fazer a doação. Então, para a gente é gratificante. O hemonúcleo precisa sempre de sangue, né? Sabe que o ciclo do sangue é contínuo. Nossos estoques esse mês foram quase utilizados continuamente e precisamos sempre de reposição. A campanha será realizada aqui no hemonúcleo de 10 a 14 de outubro, nos períodos manhã e tarde. Atendemos das 8 da manhã até o meio-dia e das 13 horas às 17, de segunda à sexta-feira. Então, sempre temos agenda disponível. Algumas semanas recebemos outros municípios, mas continuem ligando e venham agendar e fazer a sua doação. Informações pelo telefone 46-325-1014. O agendamento pode ser realizado pelo WhatsApp 46-9136-3940. Fica o convite. Entre o dia 10 ao 14, menos quarta-feira, que é feriado. Mas se você tiver vontade, vem aqui. Você que já é maior de 16 anos, pode vir aqui doar sangue, que vai ajudar muito, vai salvar vidas.